Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Claro e na videoaula de hoje eu vou mostrar pra você como é que você faz pra atualizar o Moodle, você tá numa versão muito antiga, né? Eu tenho aqui no canal já alguns vídeos, acho que mais de dois, três, talvez tenha uns três ou quatro vídeos que te ensinam o processo de atualizar, mas sempre das versões muito próximas, né? Porque eu tô sempre atualizando os Moodles, então eu tô sempre com a versão muito próxima. Então, por exemplo, do 3.9 eu já atualizei pro 10, pro 3.11 e pro 4, assim sucessivamente. Acontece que tem muitos usuários que nunca atualizam, instalou o Moodle uma vez e nunca mais atualizou. Então, tem usuário que me procura, às vezes tá com a versão 2.6, 2.9, versão 3, 3.1, são versões muito antigas. E quanto mais tempo você deixa passar, quanto mais longe ficam esses pontos de atualização, mais difícil fica a atualização, tá? É um pouco mais complexo. De qualquer forma, é importante que você atualize. Se você está nessa situação, atualize o seu Moodle o quanto antes, porque você corre o risco de perder a conta, de perder o seu Moodle, né? Porque vai mudando tudo, não muda só o Moodle. Muda a versão de PHP, muda a versão de banco, muda servidor. Tem um monte de coisa que, com o passar do tempo, vai sofrendo alterações, os plugins, etc. Que aí começa a ficar muito difícil. E por ficar muito difícil, você acaba que abandonando de vez. Você vai deixando, deixando, deixando. Chega uma hora, você não sabe mais o que fazer ou como fazer. Aí você só tem dois caminhos. Uma, ou contrata alguém para fazer para você, por exemplo, eu. Você pode entrar em contato comigo, que eu posso atualizar para você. Eu cobro por isso, mas eu posso fazer. Ou se você quiser fazer por conta, você vai ter um pouco mais de trabalho e precisa ter também um pouco mais de cuidado, tá? Eu vou ensinar aqui para você o que você precisa fazer e quais os passos que você precisa fazer para chegar nesta etapa de atualização, que aí depois você pode seguir um vídeo que já está pronto lá, tá? Então, eu vou fazer uma etapa anterior. Simulando aqui, eu não vou atualizar nada aqui, mas eu vou mostrar um Moodle para você, que está com uma versão antiga. E o que eu tenho que fazer e qual o caminho que eu tenho que seguir para poder atualizar ele de uma maneira segura, tá bem? Legal. Bom, então vamos lá à prática. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a versão do meu Moodle atual, tá bom? E a gente vai fazer isso agora. Mas antes, se esse vídeo interessa para você, aquela velha história de sempre, deixa o seu like aí, por favor. Isso é muito importante para que eu continue gravando vídeos. Se você não é um seguidor ou uma seguidora do canal, chegou a hora. Esse é o momento. Não deixe de se inscrever no canal. O canal é gratuito, você não paga nada para isso e você ajuda o canal a crescer. E eu ensinar coisas que ninguém te ensina e que muita gente iria cobrar. Por aí, eu estou fazendo gratuitamente para você, tá bem? Tem bastante vídeo legal no canal. Dá uma olhadinha, você vai gostar. Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, é saber qual a versão do meu Moodle. Bom, você vai clicar aqui em administração do site, isso independente do tema que você está usando, e vai clicar em avisos. Aqui em avisos, você vai ter que navegar até aqui embaixo, descer mais a janelinha aqui, e você vai olhar aqui no rodapé, perto de Copyright. Este mudo aqui é o 3.0, até aqui me interessa, é o 3.0. Tem tudo isso aqui para cima, para atualizar. Olha só quantas versões tem. E como é que eu faço agora para chegar aqui na versão 4.2, que é a versão mais recente? Olha o monte que ficou para trás, fora algumas versões que estão aqui, que são intermediárias. Agora que você fez aqui, você já sabe qual é a versão do seu Moodle, vem aqui em servidor, na administração do site, servidor, ambiente. Clique em ambiente. E aqui você vai ter as informações do seu servidor, tá? Ele que suporta o seu Moodle. Então, aqui eu tenho as informações. Você vê que está tudo ok aqui, bonitão, né? Está tudo certinho. Aqui, ó, versão do Moodle, é a versão que eu estou agora, né? 3.0.4. Se eu clicar aqui, ó, ele aparece uma para cima, 3.1. Mas eu quero mais, eu não quero só a 3.1, eu quero até a 4.2. O que eu tenho que fazer? Clicar aqui em atualizar componente. Já ensinei isso em outro vídeo, mas aqui eu vou mostrar algo a mais. Clico ali naquele botão, volto, atualizou a página. Agora, clico aqui novamente, você vai ver que mudou. Olha só. Todas essas versões aqui para eu subir, tá? Para eu chegar aqui na 4.2. 4.3 não saiu ainda. Na 4.2, tá? Beleza. Eu vou fazer agora um processo contrário, que é, eu vou selecionar aqui a versão para a qual eu quero chegar. Qual é a versão que eu quero chegar? Qual o final? Qual o ponto final? Eu quero a 4.3, a 4.2, a 4.1? Bom, eu quero a 4.2. Eu clico aqui, seleciono e pronto. Ele vai mudar aqui, ó. Ele vai informar para mim se o meu servidor atende, se o meu servidor vai me atender aos requisitos, para que eu possa, se eu tenho os requisitos, né? Na verdade, para que eu possa atualizar o meu Moodle para a versão 4.2, direto, num salto só. E aí ele me mostra o seguinte. Moodle. A primeira linha aqui é o que me interessa. Pode ignorar o resto por enquanto. Moodle. A versão 3.11.8 é necessária. E você está usando a 3.0. Ou seja, para eu chegar na versão 4.2 antes, eu tenho que estar na versão 3.11. Opa, peraí. Então, quer dizer que eu não posso ir direto para a versão 4.2. Não. Para qual eu tenho aqui? 3.11. Então, vamos testar. Vamos aqui para a versão 3.11. Ela está aqui, ó. 3.11. Espera atualizar. Opa, a primeira linha me dá uma informação aqui, ó. Está em vermelho de novo. A versão 3.6 é necessária. E você está usando a versão 3.0. Ou seja, eu também não consigo ir para a versão 3.11. Eu preciso ir para a versão 3.6. Então, vamos fazer isso de novo. 3.6. Vou clicar aqui. Vamos ver o que ele vai me dar. Opa, de novo. A versão 3.1 é necessária. E você está usando a versão 3.0. Então, ainda não consigo ir para a 3.6. Agora, ele está falando que eu tenho que ter a 3.1. Eu vou clicar aqui, a próxima aqui. 3.1. Essa aqui, certamente, vai me dar a condição. A versão 2.7 é necessária. E você está usando a versão 3.0. Então, ou seja, estou apto a atualizar para esta versão 3.1. Então, é isso que você vai fazer. Você vai atualizar agora para a versão 3.1. Depois que você atualizou para a versão 3.1, você vai fazer o processo novamente. Dessa mesma forminha que eu estou fazendo aqui para você. Provavelmente, você vai chegar aqui na versão 3.6. E ele vai falar exatamente isso aqui, ó. A versão 3.1 é necessária. E você está usando a versão 3.1. Aí, você pode ir para a 3.6. Aí, você atualiza para a 3.6. Aí, você volta aqui e você vem para a 4.2. Aí, ele vai falar para você, ó. Opa, você precisa usar a 3.8, a 3.11. Aí, você vem aqui para a 3.11. Ele vai falar, ó. Você precisa dar a 3.6. Fala, opa, eu já tenho a 3.6. Então, você consegue atualizar para a 3.11. E, por fim, você já vai poder ir para a 4.2, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai saltar da 3 para a 3.1, que é o mínimo necessário. Depois, 3.6. Então, você atualizou uma vez. Atualizou duas. Depois, você vem aqui para a 3.11. E depois, você pode ir para a 4.1 ou 4.2. Tanto faz. Tá bom? Então, você vai atualizar. Se você estiver na versão 3. Aliás, se você estiver em qualquer versão Abaixo da... Acima da 2.7 Você tem que pular para a 3.1 minimamente Para depois você continuar as outras, tá bom? Então, você precisa fazer isso. Você vai precisar para quem está na versão 3.7 Ou superior até a 3.1 Vai ter que atualizar pelo menos 4 vezes o Moodle E aí, o vídeo que eu vou deixar até o link aqui em cima Ele já vai te atender Porque aí você vai fazer o passo certinho É bem tranquilo, bem simples de fazer É claro que é importante você fazer o backup Mas eu ensino tudo isso no vídeo Tá, beleza Fiz aqui Marcelo, tá Eu estou na versão 3.0 E eu preciso ir para a versão 3.1 Tá? Eu preciso da versão 3.1 Mas como é que eu atualizo para a versão 3.1 Se lá no Moodle.org não tem um arquivo? Tem sim Vamos lá Ó, Moodle.org Se eu entrar aqui em download Cadê, 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 cadê? Download Tá bem aqui Eu tenho aqui disponível a versão 4.2 E a 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Tá, mas Marcelo Eu preciso da 3.1 Tá? 10 versões aqui para trás Onde que eu arrumo? Você vem aqui, ó Em, acho que é aqui, ó Legacy Releases Aqui, ó Vamos aqui primeiro Se não for aqui Depois eu vejo outro É, aqui mesmo Legacy Releases Aqui tem as versões mais antigas do Moodle Se eu for lá embaixo, ó Desde a primeira, ó 1.7 Tá? Tem a 1.6 Nem tá aqui Porque eu acho que nem usam mais Mas tem aqui, ó 1.7 1.9 Se você tiver na 1.9 Por exemplo Você vai ter que migrar Provavelmente para 2.5 Para depois para 2.7 Para depois para 3.1 Então ele fala aqui para mim Que eu preciso vir para a versão 3.1 Ok Então eu venho aqui E baixo a versão 3.1 Aqui, ó Essa é a primeira 3.1 Faço o download do zip Mando para o meu servidor Atualizo Atualizou Beleza Qual é a próxima Que ele fala depois? A 3.6 Aí eu baixo aqui Depois da 3.6 Ele fala da 3.11 Ela já não tá aqui Ela vai tá aqui, ó Outros 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 suportes, né Outras Outras versões suportadas Vem aqui Saiu aqui 4.1 Lasted Aqui vai ser a mais nova Aqui é a que eles ainda dão suporte E aqui o suporte de segurança Aí eu venho aqui, ó 3.11 Primeira 3.11 Baixo essa E daqui eu já consigo ir Para os mais recentes Que é a 4.2, tá Só mais uma coisa Que você tem que se atentar Que é o seguinte Quando você estiver buscando Aqui as informações Por exemplo, 3.1 Vou pra 3.6 Ele me fala aqui também Que eu também preciso ter A versão do PHP 7, ó Versão 7 é necessária E você está usando a 5.6, tá Antes de começar o processo De atualização Verifica Se no Seu servidor O servidor que você está atualmente Se você tem A possibilidade De mudar a versão do PHP Para outras versões mais novas Tá bem? Porque você vai ter que fazer Um processo gradual Então, pra eu sair daqui Da versão 3 E chegar lá na 4.2 Eu preciso chegar na versão Do PHP 8 Tá bom? Pra 4.2 Então Eu vou ter que também Paralelamente Atualizando a versão do PHP Em alguns servidores Em especial O que eu trabalho O meu aqui da Madrid Você consegue mudar isso Por aqui, ó Deixa eu achar aqui Pera aí Que é muita coisa Aqui, ó Gerenciador de multi Eu estou aqui dentro do meu Sistema Do meu painel É o cPanel Aqui E eu vou aqui, ó Gerenciador de multi PHP A maioria dos servidores Tem isso E aqui, ó Eu seleciono O meu domínio E venho aqui E troco a versão Então, vendo? Tem todas as versões aqui, ó 5.6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Até 8 Tá? Então eu vou Mudando aqui À medida em que eu vou crescendo Moodle Vou subindo De atualização Tá? Se você seguir o meu vídeo certinho Esse aqui E mais o outro Que eu vou deixar Tanto aqui aparecendo no card Como lá embaixo Na descrição Deste vídeo Você vai conseguir atualizar O Moodle Tá bem? É bem tranquilo Você não vai sofrer muito não Tá? Agora, caso você queira As atualizações gratuitas Que seja atualizado Para você gratuitamente É só migrar Para a Madri Produções Para os nossos servidores Aqui Que você tem Esse suporte E toda vez que precisar Atualizar o seu Moodle Quem atualiza Somos nós E aí você não passa Por nenhum risco Tá bom? A gente que atualiza Para vocês Caso você não queira Migrar para a Madri Queira continuar No serviço No servidor Usando o serviço De onde você está Você pode contratar A Madri Produções Para atualizar para você Se você quiser Tá? Mas eu tenho certeza Que você consegue Não deixe de tentar Apenas faça um backup Para qualquer ocorrência Ruim Qualquer coisa ruim Que aconteça Você tem como Restaurar o seu backup No mais Eu estou aqui Para te ajudar Tá bom? Deixa o seu like Me segue aqui Se você não for um seguidor Ou uma seguidora Um grande abraço Vejo vocês Na próxima videoaula Valeu Tchau Tchau